Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Noemi Soares e no vídeo de hoje venho falar com você sobre como pretendo emagrecer fazendo jejum intermitente. Se você é novo por aqui, já aproveite para se inscrever no canal e se você gostar do vídeo, já deixa um joinha aí para me ajudar na divulgação e eu te agradeço muito. Agora, vamos ao vídeo. Ultimamente tenho notado que engordei um pouco, então resolvi que vou fazer jejum intermitente de 24 horas e vou compartilhar com vocês todo o processo. Eu não tenho frescurinha quando faço jejum. O meu de jejum faço com comida normal, comida brasileira, comida de verdade, como arroz, feijão, carne, salada e legumes. Comigo não tenho essa frescura de comer somente comida light, comida caríssima. Eu como o que tenho ao meu alcance e dá tudo certo. Então quero mostrar para vocês que é possível sim emagrecer sem gastar horrores no supermercado. Quando viajei em dezembro, estava pesando 60 quilos e agora estou com 66 e 800. Preciso emagrecer. Quero eliminar 6 quilos e 800. Vamos ver quantos dias preciso para perder esses quilos. Me acompanhe aqui para vocês verem se vou conseguir ou não. Hoje é o primeiro dia do meu jejum. Não foi nada fácil. Fiquei com muita fome até chegar a hora do almoço. Mas graças a Deus consegui resistir. Esse aqui foi o meu de jejum. Arroz, feijão, uma porção de linguiça frita e salada de almeirão. Gosto de almeirão porque ele é diurético. Bom, pelo menos para mim é diurético. Bom gente, e o vídeo de hoje foi esse. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Em breve volto com mais atualizações sobre meu emagrecimento. Não vou ficar mostrando comida porque é comida normal. Nada de diferente, ok? Só vou trazer aqui meus resultados e falar sobre para vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.